Ah, não gosto de ler, não tenho tempo pra ler... Meu, isso aí é tudo desculpability. Se eu não tivesse criado o hábito de leitura, e não tivesse me aprofundado nos livros pra trazer conhecimento, com certeza eu não teria metade dos resultados que eu tenho aqui. Não ler vai te deixar menos inteligente e com certeza vai puxar o teu resultado pra baixo. Cara, ler é economizar tempo. É rápido, é fácil e é barato. Vai economizar 30 anos na sua vida. Num livro que você vai conseguir ler ali, dois, três dias, uma semana. Eu acho esse livro escuro. Eu sou a Roberta Antler, líder do marketing do EAG. Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E eu sou o comandante Marcelo Germano. E no episódio de hoje você vai descobrir quais são os livros essenciais que todo empresário precisa ler em 2024. Vamos lá? Roda a vinheta! Tanto o Marcelo quanto o Rogério recebem pedidos diários de indicações de livros, né? Eu sei que o pessoal pede bastante pra vocês, né? Então a gente vai fazer hoje um episódio todinho dedicado a falar desses livros que inspiram tanto o Marcelo, inspiram o Rogério, trazem insights pra eles, né, pessoal? Então vamos falar de leitura, que é uma coisa que o pessoal gosta muito, nos pergunta muito? Vamos, lógico. Então, mas antes de vocês indicarem os livros, e aí eu já vou dizer pro comandante que tá nos assistindo, pegar bloquinho, né? Pega papel e caneta pra anotar. Eu quero saber uma curiosidade. Primeiro eu quero saber de vocês. Vocês fazem ideia de quantos livros vocês já leram na vida de vocês? Vixe, eu tava contando uma história aqui antes de você chegar. Vale os que o Marcelo leu pra mim também. Esses não valem. Esses contam pro Marcelo. Meu, mas tinha audiobook antes de existir celular, meu. Eu preferia dirigir e o Marcelo preferia ler. A gente andava no carro junto, ele lia pra mim e eu dirigia pra ele. Olha, que show. Ah, eu não tenho ideia não, Roberto. Olha, se eu fosse fazer uma conta qualquer aqui, certeza que mais de 200 livros. Não sei exatamente, não fiz essa conta. Eu criei, a gente tava falando antes aqui, que eu criei uma meta pro ano aí, de ler algo em torno de 16, 20 livros. Não tinha essa meta antes e tal, mas pegar a minha estante e ir em casa, olhando em geral assim, certeza que tem mais de 200. E tu, Marcelo? Eu não consigo fazer essa matemática. A única coisa que eu consigo dizer é, eu li menos de 10% dos livros que eu comprei. Mas eu comprei livro, hein? Como diria o mineiro. Eu comprei muitos livros, muitos livros. Alguns livros eu só escaneei, alguns livros eu li só um capítulo, alguns livros eu li 10 vezes, e alguns livros eu li uma vez. Enfim, eu não consigo fazer essa contabilidade aí de quantos livros eu li, mas tá na casa de centenas. Mas eu não consigo falar. Se foi o número preciso de quantos livros eu comprei. Mas a gente sabe que é um monte, né? Porque o Marcelo e o Rogério sempre trazem várias referências pra nós, inclusive indicações. Aqui os eagênios buscam vocês, né? Pra, ah, me indica um livro sobre isso, sobre liderança, sobre gestão. E vocês normalmente têm uma resposta legal pra nos dar. Sabe o que é legal? A gente pensar, uma vez eu assisti um filme que os caras salvavam a vida das pessoas no mar do Atlântico lá, bem gelado e tal. Então os caras eram uma tropa de elite que andavam nos barcos de salvamento especiais, de helicóptero e tal. E aí perguntaram, quantas vidas você salvou? Eu prefiro me preocupar com as que eu perdi. Eu acho que ele só tinha perdido uma vida. O filme gira em torno disso, né? Acho que a gente tem que se preocupar com os que a gente ainda não leu. Porque esses é que vão fazer a diferença no futuro, né? E vocês têm alguma dica que vocês dão pra quem tá nos ouvindo? Ou algo que vocês usam na vida de vocês pra incentivar esse hábito? Porque leitura é um hábito. A gente sabe que o Brasil não é um país que incentiva, né? Culturalmente, a gente não tem esse incentivo à leitura tão forte, né? Como é que vocês fazem? Como é que vocês fizeram, né? Pra adaptar essa rotina, esse hábito pra vocês? Bom, vamos lá. A primeira é a importância da leitura, né? Quando você cata um livro, dependendo do livro, aquele livro, muitos livros trazem artigos científicos, coisas que foram provadas cientificamente através de experimentos, através de uma série de coisas. Então, ali tem muito conhecimento que a gente vai adquirir esse conhecimento num curto espaço de tempo. A gente não precisou fazer essas pesquisas num curto espaço de tempo e por um preço muito barato, sabe? E a gente, principalmente, economiza tempo. Então, eu acho que todo mundo deveria entender isso, né? O livro vai te economizar tempo. O livro vai te trazer conhecimento. O livro é uma obra de alguém que trabalhou 30 anos em alguma coisa e descreveu a experiência daquilo em algumas páginas, né? Isso, por si só, sabendo que a nossa vida é limitada, é um jeito de economizar tempo que é o ativo mais escasso que a gente tem. O tempo é finito. Dinheiro é quase infinito, mas o tempo não. O tempo é finito. Cada dia tem 24 horas e a gente tem uma duração aqui, né? Alguns vão viver 80 anos, outros vão viver 100, outros vão viver menos que isso. Então, o tempo é finito. E aí, na nossa experiência aqui, o que a gente faz para economizar tempo? Várias coisas. E o livro é um jeito disso. Mas, principalmente, o livro é uma maneira de você acessar mentes de outras pessoas, acessar mentes brilhantes. Como pensa? Por que pensa? Como chegou nisso? Como desenvolveu isso? Então, para mim, o livro é o caminho mais barato e mais rápido de você acessar coisas que pessoas demoraram 40, 50, 60 anos para acessar. Só por isso, eu acho que a gente já deveria colocar o livro como uma rotina na nossa vida. Olha, eu não tenho, eu não sou tão metódico assim, falar todo dia, tal a tal hora, eu leio. Eu estou sempre lendo, mas eu não tenho uma rotina. O que eu tenho como prática é, eu sempre tenho um livro comigo. Então, em casa, do lado da minha cama tem livro, na sala tem livro, eu tenho biblioteca, tem livro, aqui no escritório eu tenho biblioteca, tem livro, se você abrir minha mochila, tem livro, eu vou para a minha casa de praia, tem livro, onde eu vou, tem livro. E aí isso facilita com que eu leia livros. O acesso, né? O acesso é a dica do Marcelo, então. Facilite o acesso. Não, meu, deixa os livros próximos e vai lendo. Às vezes você está ali, você para meia horinha, você lê um livro, nem todos os livros eu li inteiro. Teve livro que eu li só um capítulo e foi suficiente. Teve livro que eu devorei. Teve livro que eu li mais de uma vez. E tem livro que é de cabeceira. Você deixa do lado da cama e você lê a mesma coisa várias vezes. Tipo, O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro desse. Tem um capítulo específico nesse livro que eu já li umas 50 vezes. Esse capítulo, só esse capítulo. Eu li o livro inteiro, mas esse capítulo é um capítulo que eu li 50 vezes. É legal revisitar o livro, porque são momentos diferentes da tua vida. E acho que a parte mais legal do livro é essa. a interpretação é livre, porque é tua, né? Então, tu aprende coisas diferentes com a mesma informação. E para ti, Rô, como é que é? Então, hábitos parecidos por motivos diferentes. O Marcelo tem uma vantagem. E eu reconheço isso nele e na minha esposa. Eles gostam de ler. Eu já falei nas minhas redes aqui. Outro dia eu estava contando isso para a Day. A Day falou, meu, não acredito. Eu tenho o hábito de ter livro em vários lugares. Um pouquinho diferente do hábito do Marcelo, ele tem livros diferentes, né? Eu tenho o mesmo livro no escritório, na minha casa e na Luma. Porque aí, onde eu estou, eu não esqueço de levar aquele livro. Porque eu tive que criar um modelo de rotina de leitura. Se não, eu não leio. Porque eu não sou um apaixonado. Eu sou um necessitado de leitura. Porque eu não conheço outro lugar que tenha mais profundidade de ideia do que no livro. Que é de encontro com isso que o Marcelo falou. Pô, lá tem o cara que fez 30 anos de pesquisa, não sei o quê. E a gente não precisa gastar esse tempo todo para ter acesso a essa informação. E em respeito ao autor, a gente tem que ler e dar importância. Então, eu tenho esse hábito, né? Eu tenho o hábito, vocês falaram de pegar um capítulo específico e reler. Quando eu tenho um negócio desse que eu gosto muito, eu gravo o áudio, eu lendo este capítulo, e eu ouço minha própria voz lendo o capítulo para mim. Como se alguém estivesse fazendo isso. Saudades da época do Marcelo, né? É, porque o Marcelo lia para mim no carro. Então, não é uma questão que eu acho que pode ou não fazer. Eu acho que a gente tem obrigação. Ler faz musculação no cérebro. Ler dá informação. Ler faz a gente ficar crítico, né? Teve livros... A gente estava aqui, antes de começar aqui o capítulo, falando do mito do empreendedor. Cara, é a mesma visão. Mas a gente pode abordar a visão de uma forma diferente. A gente pode discordar do autor, não tem problema nenhum. Você cria esse ponto crítico na cabeça. Gente, você fica mais inteligente lendo o livro. E é importante ter isso. É importante ter repertório para trocar. O livro ajuda com repertório. Cara, você aprende a escrever. Quem não lê bastante, vai escrever pior. Eu tinha uma professora de português. Já na faculdade, a gente escrevendo. Eu falei, pô, precisa ler, gente. Precisa ler. Porque vocês escrevem mal, erra coisa boa. Então, tem muito benefício nesse processo todo. E lê melhora a cognição, né? Quanto mais você lê, mais você entende os conceitos. E eu acho que a gente carece de... Hoje, eu vejo, muitos jovens... O nível de cognição de jovens hoje é menor do que alguns anos atrás. Eu posso afirmar isso porque a gente exercita muito menos o cérebro. Verdade. Porque, se eu for pensar, eu fazendo 51 aqui, se eu for pensar... E é lógico que eu não estou generalizando, né? Como diria o poeta, né? Toda generalização é burra. Não sei de quem é essa frase, mas... Mas eu existo. Fala que toda generalização é burra. Eu não estou generalizando, tá? Mas o que acaba acontecendo é... Eu me lembro que a gente, quando você precisava ligar para alguém, você não tinha telefone em casa, não existia telefone celular, não existia Bina. Então, basicamente, e a gente não saía com a agenda no bolso. Eu que não tinha telefone em casa, eu tinha que ir no orelhão ligar. Então, eu sabia o telefone de todos os meus amigos, de todo mundo que eu precisava fazer. Eu sabia de cor o telefone de todo mundo. A gente exercitava o cérebro lembrando do telefone. Sua mãe não mandava, sei lá, vai lá e liga para a tia Mari e faz o recado, não sei o quê. Isso aí é cartelinha de ficha. Isso, e eu já sabia o número, ia lá e ligava. Hoje, eu não sei o telefone da Deise. Não sei o telefone dela. Porque tu nunca teve essa necessidade, né? Isso, porque você chega lá no celular, põe Deise e liga. Antes, eu sabia o telefone de cor. A gente não usava o celular para fazer conta. A gente tinha que fazer conta de cabeça ou na caneta, né? Hoje, a gente usa menos o cérebro. A gente, sabe? A gente tem muitas facilidades que fazem com que a gente utilize muito menos essa é a nossa principal arma, que é o nosso cérebro e a capacidade de pensar. E o cérebro atrofia, né? Isso. Aí, a gente lê muita coisa no celular, mas não para para ler um livro. Aí, eu não tenho tempo de ler um livro. Aí, quando você vai olhar o relatório do teu celular lá, você ficou horas. Ah, mas eu li uma notícia. É, você não leu uma... Você não teve uma leitura direcionada para um objetivo específico que talvez você queira endereçar ou queira resolver. E tu não ficou horas lendo uma notícia, né? Ficou minutos lendo uma notícia e o resto ocioso lendo. Coisas picadas. Então, eu recomendo. Isso ajuda a trazer, igual o Rogério falou, de repertório. Outro dia, eu estava fazendo uma mentoria. A gente, hoje, mentora cinco grupos de empresários. São 60 empresários. Por volta de 60 empresários, cada grupo tem, em média, 12 empresários. E, nessa mentoria, a gente faz uma coisa bem personalizada com esses empresários. A gente ouve. Então, a gente mentora um grupo a cada quatro pessoas por vez. São dois dias de mentoria. E a gente ouve. E a gente tem que estar ouvindo o que os empresários estão falando e a gente tem que criar conexões. E a empresária falou assim para mim, Pô, Marcelo, você tem uma capacidade de conectar os pontos, né? Então, era uma empresa muito interessante, né? E aí, eu peguei e falei, olha, eu acho que o teu plano tem que ser esse. Eu acho que tem que fazer isso. O caminho é esse. Eu, se fosse você, faria isso. Porque eu vi esse negócio em tal lugar e eu acho que isso aqui vai funcionar para você. Eu vi isso aqui também. E, se a gente fizer isso aqui, a gente vai conseguir fazer um bom plano. E ela ficou maravilhada. Ela falou, nossa, Marcelo, você tem uma capacidade de conectar os pontos. Pô, então, vamos lá. Por que que conecta os pontos? Porque tem os pontos. Por que que tem os pontos? Porque a gente tem um repertório vasto. A gente lê sobre negócios, a gente lê sobre vendas, a gente lê sobre pessoas, a gente lê sobre liderança, a gente lê romance, a gente lê autoajuda, a gente lê tudo. Exatamente. A gente lê de tudo. E aí, o fato da gente ler, e não é só ler, né? A gente tem campo de batalha, a gente está nas nossas empresas, está nas empresas dos clientes. Eu participo de um monte de grupo de empresários, né? A gente chama de mastermind. Eu estou lá, estou vendo negócios diferentes, estou ouvindo pessoas diferentes. Então, eu estou ampliando o meu repertório. Quando eu amplio o meu repertório, eu tenho uma capacidade maior de conectar os pontos. Isso aumenta a minha criatividade. Porque o que é ser criativo? Ser criativo é conectar os pontos. Então, qual que é a genialidade do iPhone? Ele conectou pontos. Existia um Walkman, que depois virou pendrive lá. O Discman, o Walkman virou o Discman. Que virou MP3, que era o, sei lá, era pendrive. Existia a música, num formato. Existia o telefone, num outro formato. Existia o computador, em outro formato. E ele olhou e falou, os três em um. Ele conectou os pontos. Dá para fazer as três coisas numa única só. E aí, criou uma inovação, que teve uma criatividade e fez um negócio genial. Para conectar os pontos, precisa ter repertório. E aí, o livro é uma das coisas que tem que estar no repertório das pessoas. Para você poder discutir alguma coisa, você tem que ter repertório. E tem que saber ler criticamente. Não é tudo que está no livro que você aceita. Exatamente. Às vezes, você vai ler um livro igual o livro Desculpa, Birit. E aquele livro, dependendo de quem... Se a pessoa não tiver estofo para ler aquilo, ele chega a ser uma agressão. Exatamente. Que vai colocar a pessoa numa defensiva. Mas você tem que ter um senso crítico para ler um livro igual esse. E tem que saber aceitar também. Porque põe mesmo. Mas é que a autocrítica é importante. A gente tem que ter autocrítica. Também tem que aceitar as coisas. Abre a mente, né? Tem que ter a mente aberta. Aí, por exemplo, tem um livro que eu li e eu discordo do livro. Completamente. Que é o livro da Netflix. A regra é não ter regras. Então, eu li, olhei. Beleza, aquilo não serve para mim. Não é porque está escrito num livro que foi o cara da Netflix que fez. Que eu vou ter que concordar com tudo. Com tudo, é. A leitura tem que trazer também o pensamento crítico em cima daquilo que você está lendo. Você não é obrigado a acreditar em tudo que você lê ou concordar com tudo que você lê. Mas você vai criando a tua bagagem. O teu repertório. O teu arsenal. Que vai ser a lente com a qual você vê o mundo. E a lente com a qual você vê o mundo é o que vai fazer a diferença no final do dia nos seus resultados. Eu posso atribuir grande parte dos meus resultados aos livros que eu li. Sem dúvida nenhuma. Pô, e sabe uma coisa legal para complementar? É legal que a gente bate um papo. Você se conecta com gente que lê. Às vezes eu estou lendo um negócio e falo, pô, Marcelo, sabe aquela parte do livro, não sei o quê? A gente troca uma ideia, a gente decide implementar alguma coisa. Baseado no que você fez ler e as percepções diferentes. O Marcelo falou do contraponto, né? Nem tudo que você lê, você precisa acreditar. Mas tem muita coisa que a gente implementou que foi através de leitura. Foi estudando, foi criticando um processo. Aí você fala, caramba, esse negócio aqui, esse aqui serve. Eu acho que se a gente fizer isso daqui, vai dar bom. E a gente usa o livro como ponto de apoio para transcender uma ideia. A Carol fez uma apresentação. Ela falou do negócio da criatividade. Como que ela deu o nome? Que não é criatividade, é conectividade. É combinatividade. É combinatividade. É a Murilo Gama que falou isso. Combinatividade. Legal pra caramba isso daí. E o livro permite, né? Agora tem inveja de pessoas que pegam o livro para relaxar, né? Você vai na praia com a Dani, ela saca um livro desse tamanho e fala, agora eu vou relaxar. E aí ela entra no mundo do negócio e ela conta a história. Eu leio muito livro na praia. Hoje eu não faço mais isso, mas eu leio muito. Eu gostava de ir pra praia. Mas é muito bom ler na praia. Colocava o meu guarda-solzinho ali, esticava ali a minha espreguiçadeira e ficava ali. E vai que vai. Hoje faz muito tempo que eu não faço isso. Mas é uma dica que eu dou pra quem tá nos assistindo que não tem o hábito. Eu falo muito isso pro meu marido. Ele diz pra mim, né? Ah, eu quero desenvolver o hábito da leitura. Como é que tu faz? E eu falo pra ele, cara, nem sempre tu tem que ler algo que vai te fazer evoluir. Por exemplo, autodesenvolvimento, autoajuda. Às vezes tu tem que começar lendo uma coisa que tu goste. Lê um romance, lê uma ficção, lê uma história. Qualquer tipo de gênero literário vai ter o mesmo efeito no teu cérebro. Que é isso que o Marcelo tá trazendo pra gente, de desenvolver. Depois é natural. Depois tu vai indo. Comandante, deixa eu falar uma coisa pra você. EAG tem que fazer. Você segue a gente aqui, você ouve o nosso conteúdo, né? Você já teve muitas vitórias ouvindo o nosso conteúdo ou é a primeira vez que você tá aqui? Deixa eu te explicar. O EAG é uma escola de empresário. Onde você aprende ser empresário? Numa escola de empresário. É a escola de empresário pra empresário. E o que a gente ensina no EAG? A gente ensina você a fazer uma gestão eficaz da sua empresa. Quer mudar o rumo dos seus negócios? Vou falar pra você, eu vou deixar um link aqui. Clica nesse link ou no QR Code. Faz a sua inscrição, faz um diagnóstico da tua empresa. E a gente vai conduzir você num passo a passo pra você acabar com o caos na sua empresa. através de uma equipe autogerenciável. Onde você vai aprender ser empresário? Na escola de empresário. Então, clica aqui nesse link. Clica nesse link e você vai ser direcionado. Enfim, já foram mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas que transformaram a empresa a partir de fundamentos sólidos de uma empresa que dá resultado. Gente, eu quero propor uma dinâmica pra gente agora. Porque, como o Marcelo bem disse, tempo é finito, né? Tempo é finito. Então, eu quero propor uma dinâmica pra vocês. Que é, eu sei que vocês têm várias indicações pra dar de livros pros comandantes que estão nos assistindo. Eu gostaria que vocês nos falassem pelo menos de um livro que vocês acham que o comandante que está nos ouvindo tem que ler esse ano ainda. E aí, se vocês quiserem fazer umas menções honrosas pra outros livros, eu acho interessante que vocês façam também. Vou começar pra mostrar como é que eu acho que a gente deve fazer. Combinado? Então, gente, eu trouxe o livro do Essencialismo pra indicar pro comandante que está nos ouvindo. Esse livro, ele me trouxe uma percepção enorme de como a gente perde tempo na vida cuidando de coisas que não são essenciais. e cada capítulo desse livro, pra mim, foi quase como um tapa na cara, assim, que eu ficava, nossa, meu Deus, como a gente perde tempo sofrendo por coisas que não são essenciais. E o principal ensinamento que esse livro me trouxe é o que a gente estava conversando antes de começar o podcast hoje, que, se não é um sim óbvio, obviamente é um não. Então, quantos sims a gente dá, convites que a gente recebe, coisas que as pessoas nos pedem e a gente diz que sim, enfim, pra manter um relacionamento, pra não ficar mal, pra não magoar ninguém e que nos prejudica muito, né? Então, esse livro me fez pensar muito sobre isso. Sabe que uma coisa sobre esse livro que você está falando, eu não li ele inteiro, tá? Esse foi um livro que eu não li inteiro. Eu li ele pela metade. Mas outro dia eu estava ouvindo o Joel falando sobre isso, né? Então, muitas vezes a gente não vai conseguir o resultado que a gente tem por conta das distrações. E aí ele listou os tipos de distração. Então, ele falou que a gente tem algumas distrações que são distrações internas, né? Então, você está ali no teu ambiente de trabalho, entra alguém e fala, você tem cinco minutinhos? Então, a pessoa entrar e falar, você tem cinco minutinhos, é uma distração externa. E aí, você sabe que não é cinco minutinhos. Esses cinco minutinhos. Você sabe que não é cinco minutinhos. Mas você, pra ser educado, por uma série de coisas, você vai falar, sim, eu tenho. E aí a ciência fala, né? Que quando você está em flow, fazendo negócio, você é interrompido. Se você ficar cinco minutos fazendo outra coisa, quando você volta, você demora 22 minutos pra voltar no ritmo que você estava antes. Voltar no ritmo. Ou seja, essa interrupção, ela vai te levar meia hora, no mínimo, mesmo que seja só os cinco minutinhos, pra você voltar a ter performance. E por que a gente fala assim? Então, ele falou, pô, a gente fala um monte de sim, tá? Tenho. Pode falar agora? Posso? Não, não posso. Agora eu estou ocupado, estou fazendo outra coisa. Mas a gente, por uma série de questões, a gente fala um monte de sim. E aí ele falou, cara, se não é um sim óbvio, um sim óbvio é um não óbvio. E aí é, como eu distinguei o sim óbvio do não óbvio? E aí eu gostei muito da abordagem. Tudo é um não óbvio. É verdade? O que você perguntar pra mim é um não óbvio. Aí é assim, o que eu tenho que fazer é, isso daí é essencial? Ah, então é um sim óbvio. Porque se não é um não óbvio. Mais fácil do que pensar o que é um sim óbvio é pensar o que é um não óbvio. E a maioria das coisas são um não óbvio. Exatamente. É isso que ele fala no livro, que a maioria das coisas é não. É não óbvio. Porque tudo pode tirar do teu foco principal. E aí eu quero fazer uma menção honrosa pro Cavaleiro Preso na Armadura e pro Vamos Conversar. Esse livro é maravilhoso. Eu chorei várias vezes nele. Ele fala... Assim como o Cavaleiro. Exatamente. E justamente foi aí que ele se libertou, né? E ele fala justamente sobre isso. Sobre quando tu... Como a gente vive preso. Foi eu. Foi o Marcelo. Foi o Marcelo que me indicou esse livro. Na verdade você não me indicou. Eu vi você indicando pra alguém e fiquei curioso. Aí eu fui lá, comprei e li. Verdade. Verdade. Esse livro aí foi a Deise que me indicou ele. Eu li ele em duas horas e meia, três minutos. Eu também. Eu li ele em duas horas. A Deise me indicou o livro. Eu achei ele demais, assim. E ele é muito gostoso de ler. Ele ressoou em mim durante um tempo. E quando a Lini ainda tava aqui com a gente, né? Eu peguei e falei, Lini, eu queria que você lesse esse livro. Eu queria que você lesse esse livro. Porque naquele momento eu entendi que esse livro ia fazer uma grande diferença na vida dela. Naquele momento eu entendi que esse livro ia fazer uma diferença muito grande. Eu falei, eu queria que você lesse esse livro. E hoje, né? Outro dia ela fez um post ali e eu peguei e falei, Pô, Lini, ela fez os seis em sete dela, no lançamento dela. O livro tem uma cena que ele fala onde você tem que se soltar, você tem que desapegar. Sim, no final é desapegar. E aí eu falei pra Pô, eu acho que você precisa se desapegar, né? Porque às vezes pode parecer triste, pode ser amedrontador, né? Mas você precisa se desapegar pra você poder voar, né? E aí quando eu vi ela falando lá dos seis em sete, eu falei, Mas foi por isso que eu pedi pra você ler o livro. Porque você passou por todos esses medos, por tudo isso que aconteceu. Mas você precisava desapegar pra isso acontecer. Exatamente. Se você não desapegasse, isso não ia acontecer. Então ele é um livro que é fácil de você ler, é fácil de você lembrar. E é um ensinamento que você leva ele pra vida inteira, né? Os três castelos. Exatamente. E o que eu acho legal é que é uma fábula. Silêncio, a verdade e a sabedoria e o conhecimento. É uma fábula entre aspas, né? Que é a mais pura verdade, né? E o mais legal de ser uma fábula é que tu consegue adaptar ela pra tua realidade, né? Então esse livro cabe pra todo mundo, em qualquer momento da vida. Gente, leiam esse livro. Ele vai caber em qualquer momento da vida, porque em todos os momentos da vida a gente coloca uma armadura diferente. Hoje eu tenho uma armadura, há dez anos atrás eu tinha outra, há vinte anos atrás eu tinha outra. E no ano que vem eu vou ter outra armadura. Exatamente. Ela vai se criando e tu não vai nem percebendo. Você vai estar sempre preso numa armadura que a gente mesmo cria. E pra finalizar o Vamos Conversar, esse aqui é outro que é bem gostosinho, mas o que eu mais gostei dele é que ele é muito prático. Aí o Rogério tava contando aqui pra nós, né? Que escreveu um livro, né? E aí, esse livro aqui, ele é muito de indicação de coisas pra fazer, mas o que eu mais amei nele é que a gente fala tanto em comunicação não violenta, mas a gente não fala em comunicação. Antes de não ser violento, as pessoas precisam aprender a conversar, a se comunicar. E esse aqui é dois, como diz meu marido, dois passinhos pra trás. Então, ele me pegou muito por causa disso. Então, essa é uma outra indicação. Vamos conversar. Eu quero passar pra vocês. E agora eu quero ouvir de vocês. Vamos começar contigo, Rô? Pode ser. Pode ser? Então, vamos lá. Tem uns ganchos aqui que dá pra fazer. Acho que eu vou falar de hábitos atômicos. Mostra pra câmera. Qual que é a pegada? Tem que mostrar aqui? Mostra pra câmera. Olha aqui, hábitos atômicos. Dois pontos aqui. Primeiro, o que é um hábito e o que é atômico. Atômico é a menor partícula conhecida e o hábito é fazer a coisa sempre do mesmo jeito. O que pega aqui no livro, que eu acho que é a parte mais legal, e a gente tava falando sobre criar o hábito de leitura e tal, é que eu entendo que o ser humano vai começar a ler um livro, aí ele fala, não, pra eu ser um leitor eu tenho que ler um livro desse tamanho e tal. Não, e aí não valoriza. Às vezes você pega um pequenininho, e aí você leu, você fez a primeira, aí você cria o hábito, outro pequeno, outro pequeno, outro pequeno, e a base inicial do livro é isso aqui, é pequenas vitórias que você faz do hábito e melhorar 1% sempre. 1%, o significado é um pouquinho que você melhora o tempo todo, em diversas regiões da vida, do que você estiver fazendo, vai fazer você não só gerar um hábito, como criar algo grande. Ele fala da percepção, né? Olha uma coisa interessante, desculpa, eu vou te interromper, porque quando você fala a palavra atômico... Remete a bomba. É enorme. Não é nem o que remete a bomba. É que atômico parece ser uma coisa gigantesca. Gigantesca, exatamente. A bomba atômica, ela destrói tudo. Então, hábito atômico, aquele hábito que, meu... Nossa! Ele arrebenta, né? E aí, quando a gente pensa na palavra atômicos, ela vem de átomo, que é a menor partícula da matéria, a parte indivisível da matéria. A bomba atômica é porque ela conseguiu dividir, fazer a cisão da parte indivisível da matéria. E aí se tornou na bomba atômica. E os hábitos atômicos, inclusive a gente gravou um podcast aqui com o Wesley, e o Wesley fala, né? A trivialidade da excelência. A trivialidade da excelência. A excelência nada mais é do que você fazer pequenas coisas consistentemente todo santo dia. E os hábitos atômicos remetem a isso. Tem muito ensinamento aí, tem coisas que eu uso em treinamento. Posso dar um spoilerzinho aqui? Que tem uma coisa muito legal. Melhorar 1% todo dia. 1% todo dia. A gente fala 1% em cada linha, né? Aí a gente vai adaptando. E o spoiler é legal porque dá vontade nas pessoas. O que eu quero falar aqui, ó. Tem um momento, eu não sei exatamente em qual capítulo é, mas eu vou falar e quem lê vai chegar lá. Ele fala de como as pessoas se enxergam e se apresentam. Então ele fala assim, ah, aí o cara fuma e decidiu parar de fumar. Aí quando alguém oferece um cigarro, aí o cara fala, não, eu tô parando de fumar. Aí pro outro, aí ele responde, eu não fumo. Os dois eram fumantes. Mas só o fato de um se apresentar como eu não fumo, ele já se caracteriza na pessoa. Isso é um processo de hábito atômico que pode mudar tudo. Porque quando você se reconhece... É uma coisinha na tua formação. É uma bobagem, né? É um negocinho muito pequeno. Ah, eu estou parando de fumar. Ou eu não sou um fumante. Você se caracterizou. Você é aquilo. Então você é um fumante que não tá fumando. É verdade. Ou você não é mais um fumante. Então é um jeito... Ele traz isso como exemplo pra uma abordagem do que pode ser um hábito atômico. Então esse é um dos spoilers que eu tenho que dar. Cara, isso aqui pode mudar um monte de questão na vida empresarial. Eu acho que você tem que criar e pegar o hábito, né? E eu criei o hábito de ler porque eu lia um pouquinho todo dia. Ainda faço isso pra não perder o hábito. Eu leio um pouquinho todo dia. E eu sou doente, né? Enquanto eu não termino um livro, eu não abro outro, tal. A não ser os do cumbuca ali. Então eu tenho que terminar. Se eu não chegar na última página, eu não li e me sinto culpado porque virou o hábito mesmo. Manias, manias. Manias. É, mas sabe o que... Mas já botei na minha lista aqui o hábito. Tem um cara... Eu não lembro o nome desse livro, mas tem um cara que falava que é 80-20, né? 80% da mensagem tá em 20% do livro. É, certeza. Esses 20% você não precisa ler os outros 80% que você pegou. É, mas eu sou doente. 80% da mensagem, né? Eu tenho até uma doença. Eu tenho que fazer o negócio... Até o que o Marcelo fala... Chega uma hora que fica repetitivo. Exato. Você fala, pô, não evolui, né? Ele só repete, né? Ele começa bem e depois você fala, não evolui o livro, né? Esse livro é muito bom mesmo. O que o Marcelo fala de escanear é isso, né, Marcelo? Que é dar uma olhada pra ver o que tu pega. Porque o livro tem que conectar contigo, senão é uma tortura, né? É, menção honrosa aqui. Vou fazer pro Desculpability. O Marcelo falou aqui, pô, eu amo esse livro aqui. Ele tá na nossa trilha de integração aqui do Zé Gênesis. Ele faz parte da nossa trilha. E eu acho que é bem isso que o Marcelo falou. O cara acho que pensou assim, meu, eu vou chegar, vou dar um soco na boca do estômago de tentar ler isso aqui, pra pessoa aprender uma lição. A gente teve a oportunidade de conhecer o João Cordeiro, que é o escritor. Gravei dois podcasts com ele. Maravilhoso. Palestrou no nosso evento. Maravilhoso, maravilhoso. E é bem isso mesmo, cara. Não importa se você ler uma, duas, dez, na hora que você pegar aqui, vai ter um recado pra você. Presta atenção nisso daqui, que a gente... Qual o ensinamento? Foi criado. Nós temos um chip instalado, a gente foi preparado pra dar desculpa. E aí, cabe a gente ter ciência de que a gente tá dando desculpa e fazer alguma coisa com isso, ou aceitar que você vai dar desculpa. E aí, tem o lance da mediocridade. A gente pode ser medíocre ou a gente pode parar de dar desculpa, fazer o que tem que ser feito e ponto. Parece papo clichê de coach, mas é isso. É por isso que é clichê, é por isso que é papo de coach. O coach tá aí pra fazer funcionar, pra fazer dar certo e é isso. Se ficar dando desculpa, você vai ser habilidoso em dar desculpa, não vai dar resultado. E vai ser medíocre, né? E aí, Rô, o que mais que tu tem aí de dimensão rosa pra mim? E aí, esse daqui, Comece Pelo Porquê, Simon Sinek, Simon Sinek, não sei exatamente como que se pronuncia, mas eu acho que é Simon Sinek. Pô, esse livro é maravilhoso. Pegar o gancho do iPod, que o Marcelo tava falando, olha que engraçado, né? Quando você faz as coisas pelo porquê, você não perde o norte do mapa. E já existia equipamento muito melhor do que o iPod antes do iPod ser feito, né? Mas qual que era o lance do Steve Jobs lá? Era quebrar o status quo. E aí, quando ele trouxe as pessoas que valorizavam a quebra do status quo, é que ele conseguiu fazer coisas de sucesso, como o iPod, o iPhone, o iPad, e aí, por aí em diante, né? Então, não perde o sentido do porquê. E aí, por isso, tem a maior empresa do mundo. Então, o livro vai nessa linha aqui, você tem que fazer... Tem um porquê. Esse é o principal ensinamento dele. Esse é o principal. Se você sabe porquê você faz o que você faz, você vai cometer menos erros, você vai se destacar em meio a um monte de coisa, porque fazer um celular tem celular de mais qualidade, mais espaço, mais foto melhor e tal. Mas o Apple, o iPhone é o celular mais vendido do mundo porque não é pelo celular, é pelo porquê. E tem um motivo, né? Tem um porquê. É. Então, essa é a tocada do livro, dando um spoiler aqui. E, cara, tem um monte de coisa legal aqui. E também, para quem é empreendedor, para quem está vendo a gente, se começar do jeito certo, por que você faz o que você faz. Marcelo sempre posta essas... É por isso que a gente faz o que a gente faz. É isso. Se a gente não se perder disso aqui, eu acho que tem grandes chances de você ter mais sucesso. Eu acho que esses são os meus aqui. Daqui a gente vai deixar para falar no final. Vamos falar. Esse aí eu quero falar no final do Walking the Talk. É. É que, ó, esse foi o último livro que... Não o último, né? Porque eu estou lendo outros livros agora. Mas... Foi o último com o Buca que a gente fez. E esse livro é um livro que... Ele conectou muitos pontos dentro da trajetória, né? A gente que trabalha e fala de cultura organizacional, ele conectou muitos pontos. Então, meu, para quem entende a importância da cultura, é importante ler esse livro aí. Vou falar dos meus, então? Isso, Marcela. Agora é tudo. Então, o meu livro é... Must... Must have. Must read. O livro que você precisa ler obrigatoriamente O Mito do Empreendedor, né? Esse aqui tem um espaço no coração de todos os eagênios, né? Isso. Esse aqui é o obrigatório, obrigatório. Ele é o primeiro livro que todo eagênio lê. Isso. O livro O Mito do Empreendedor, né? Porque, assim, o autor do livro, ele fez vários livros. Tem o livro O Empreendedor, O Mito do Empreendedor, e ele tem umas derivações do livro, né? Tem a pequena empresa mais bem-sucedida do mundo. Ele tem vários outros livros. Mas esse é o principal livro. Ele é considerado o autor do livro Michael Gerber, maior especialista em gestão de pequenas e médias empresas do mundo. A primeira vez que eu li esse livro, ele não... Eu não entendi esse livro. Eu olhei e falei, putz, eu estou lendo esse livro aqui que eu queria entender sobre empreendedorismo. Ele está falando sobre franquia, né? Eu não quero saber sobre franquia, pum. O livro não ressoou, sabe? Ele não teve impacto. Aí eu li O Empreender, a mesma coisa. O livro não teve impacto. Mesmo autor, livro mais vendido, livro super recomendado. E ele não teve impacto. Beleza. Em 2013, 2012, quando eu mudei para Florianópolis, começou a falar sobre... Ah, a gente não investe em ideia, a gente investe em empreendedor. A gente só investe no empreendedor, no empreendedor que está por trás da ideia, no ambiente das startups. Eu falei, pô... Então, quem é o empreendedor? Deixa eu estudar para ver quem é o empreendedor. Aí cai de novo no livro O Empreendedor. Só que dessa vez, quando eu li o livro, ele aterrissou. A gente pegou no momento certo. É, ele aterrissou. E eu li ele uma, li duas, li três vezes o livro. Ele aterrissou, ele conectou. É um livro que todo empreendedor devia ler. Na capa ele já fala, né? Porque muitos negócios fracassam e o que você pode fazer para vencer, né? Mas, no final do dia, ele é um livro que fala sobre cultura. Ele não é um livro sobre cultura, mas ele fala muito sobre cultura. Ele fala sobre processos. Ele fala que você precisa trabalhar o seu negócio e não no seu negócio. E o que tem por trás? O que é o mito do empreendedor? E aqui tem uma dinâmica muito simples. O que é o mito do empreendedor? Ele fala que a pessoa que abre uma empresa, ela não é um empreendedor. Ao contrário do que as pessoas acreditam. Ah, esse cara abriu empresa, ele é empreendedor. Ele abriu cinco empresas, ele é um super empreendedor. Ele fala que, ao contrário do que as pessoas falam, esse não é empreendedor. E aí ele explica, né? Por que que é o mito? Ele fala que a maioria das pessoas que se arriscam no mundo dos negócios não são empreendedores, são técnicos. Pessoas que dominam a habilidade técnica e montam uma empresa por causa daquela habilidade técnica. O advogado abre o escritório de advocacia, o engenheiro abre uma construtora, o cara que estuda processamento de dados monta uma empresa de software. O dentista que abre um consultório. Isso, e por aí vai. O mecânico monta uma oficina mecânica, então as pessoas são técnicas e montam uma empresa para fazer o trabalho técnico. Ele fala assim, ser um técnico e ter a empresa que faz o trabalho técnico, isso está num ângulo de verdade totalmente diferente. E o empreendedor é que monta a empresa que faz o trabalho técnico, não é a pessoa que faz o trabalho técnico, ou monta a empresa para fazer o próprio trabalho técnico. E ele traz aqui uma abordagem muito simples, né? Vamos lá. Simples, mas profunda. Não simplista, né? E ele fala que a gente tem três personalidades dentro da gente. Então, o técnico, que é aquele que é focado no fazer. Ele monta a empresa para fazer. E é muito fácil você identificar esse cara. Esses dias eu estava com um empresário, está fazendo um grande sucesso, um empresário do agro, que entrou para o ramo de treinamentos, de consultoria, de ensinar os outros empresários a aumentar a produtividade. E aí, eu conversando com ele. Ele é o perfil claro do técnico. Ele está no campo, ele está mexendo na terra, ele precisa olhar o solo, ele precisa fazer isso. Só que, enquanto ele faz isso, ele é o gargalo do próprio negócio. A empresa dele está crescendo, ele não dá conta de fazer o que precisa na empresa, está criando o caos na própria empresa. Porque o técnico é focado no fazer. No fazer, no fazer, no fazer. E aí ele fala, tem três personalidades. Uma é o técnico, o que faz. O que faz, pensa no presente, no agora. O que eu vou fazer agora? E ao fazer, 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 ele cria o caos. Então, eu preciso de outras personalidades junto. Então, ele fala, eu preciso da personalidade do administrador. O administrador arruma bagunça. O administrador olha para o passado. O técnico olha para o presente, o administrador olha para o passado. Quais foram os resultados? Quais foram os números? Qual foi a performance? Eu preciso olhar para isso. Deixa eu organizar isso aqui para saber como eu vou ler o que aconteceu. O administrador, ele não organiza para ver o que vai, para planejar o futuro. Ele organiza para ver o que aconteceu, para poder olhar e falar. Para fazer gestão, eu tenho que olhar. Me fala aí, quais são os números? Quais são os indicadores? Quantos leads girou? Quantas vendas foi? Qual foi a taxa de conversão? Tudo isso é passado. Ele organiza para olhar para o passado. O empreendedor é uma outra personalidade. O empreendedor é... Vamos dominar o mundo? Vamos conquistar o mundo? Quais canais de aquisição a gente vai utilizar? Como a gente vai endereçar a dor desse problema? O empreendedor é o visionário. É o que olha para frente. Ele está sempre olhado para o futuro. E cada um deles separado cria um caos. Sem o empreendedor, o técnico não tem o que fazer. Sem o técnico, o administrador não tem o que administrar. Sem o técnico, o administrador não tem o que administrar. Então, é uma simbiose que um depende do outro. E aí ele traz isso daí e ele traz quais são os reflexos. Quando você lê esse livro, se você parar para ler e for até o fim, você vai falar assim, meu Deus, por que eu não li esse livro antes de começar a minha empresa? E como a gente se enxerga nesse livro? Aí eu falo assim, mas eu li ele não antes de começar a minha empresa, mas eu tinha lido esse livro, mas ele não tinha... Ressuado. Ressuado. E depois, quando eu li, enfim, ele faz muito sentido. Eu vou falar que eu sozinho, pelas minhas recomendações, ele tem 3 milhões de livros vendidos nessa edição aqui, quando lançaram no Brasil. Provavelmente, se já deve ter passado dos 30 milhões de livros vendidos. E eu acho que só das minhas recomendações, eu já vendi uns 10 mil livros desse aqui. Sim. De tanto que eu recomendo esse livro. De comprar, eu comprei 100. É, eu ia falar. De comprar, eu comprei 100 ou mais. Só que no EG tem 50 dele. Então, esse livro aqui, para mim, ele é um livro que precisa ler. Ele fala como fazer um plano de desenvolvimento do negócio, ele fala sobre estratégia de gestão, ele fala sobre sistemas, ele fala sobre estrutura organizacional, ele fala sobre as fases da empresa, infância, adolescência, maturidade, ele mostra os problemas que tem em cada um. ele é um livro que ele faz através de uma narrativa da Sarah e ao entender a história da Sarah, ela cria uma muita conexão com o que a gente faz no nosso dia a dia dos nossos negócios. Então, ele é um livro apaixonante. Depois de ler esse livro, eu li vários livros dele. Inclusive, eu tenho um livro dele ali que se chama The Emit Mastery. É esse livro aí. É um livro em inglês. Ele é um livro grande, é um livro difícil para caramba de ler, mas também é um livro massa. Li vários livros. Esse daqui não tem em português. Li várias vezes. Ah, Rui, esse livro você tem na mão também. Ele é muito massa. Deixa o Marcelo ver os livros. Rápido de ler. E aí ele fala, as sete disciplinas essenciais para construir uma empresa de classe mundial. Livro muito bom. Então, eu recomendo isso aqui. Menções honrosas. Não é uma menção honrosa. Então, o Sr. Rogério trouxe o Desculpability, eu trouxe o Accountability. O Accountability, ele fala de você assumir uma responsabilidade acima da linha para os resultados que você precisa trazer. Não tem a tradução de Uncutable no Brasil. Eu acho que o Paulo Vieira, ele traduziu bem no livro Autoresponsabilidade. É. Né? Eu acho que ele traduziu bem no Autoresponsabilidade. Né? Mas o Accountability é um estilo de vida. Ser Accountable. E é difícil ver isso no mundo corporativo. É muito fácil a gente ver a pessoa no Desculpability. Dando a desculpa. Assumir a responsabilidade no dia a dia, ser Accountable. É um negócio... E é nas pequenas coisas, né? É um exercício, né? É. São nas pequenas coisas que a gente vê a Accountability, né? Todos nós temos o chip, sem exceção, todos nós temos o chip da Desculpa instalado. Né? E a gente, né? É... Desinstalar esse chip não é fácil. Esse livro é muito bom. Ele fala A evolução da responsabilidade pessoal, o caminho da execução eficaz. Se você não for Accountable, se você não tiver uma responsabilidade acima da linha de assumir a responsabilidade, não tem execução. Então, menção honrosa para o livro Accountability. E aí, Marcelo, eu indico que as pessoas leiam o Desculpability primeiro, né? Porque daí o Desculpability vai te deixar pronto para ler o Accountability, né? É, e... A gente fez aqui... Eu fiz o cumbuca dele, né? Tu fez o talk dele para nós. Eu fiz o talk dele, é verdade. É o Accountability, Marcelo. O Rogério fez para nós. Ó, eu tenho um outro livro aqui que é uma menção honrosa que é o livro Execução. Também é um livro que eu indico muito. A disciplina para atingir resultados, né? Mostra para a câmera, Marcelo. A disciplina para ter resultados. Execução. Esse livro é um livro muito legal. Ele primeiro... Ele também dá um soco no estômago, como ele fala, os quatro tipos de CEOs, né? Ou de pessoas que fazem a coisa acontecer. E para mim, ele foi um soco no estômago porque quando eu olho, né? Lógico que você tem o quarto tipo, que é o cara que faz as coisas acontecerem. E aí eu li o primeiro, me identifiquei com o primeiro. Li o segundo, me identifiquei com o segundo. Li o terceiro, me identifiquei com o terceiro. E eu li o quarto, não me identifiquei com o quarto. E aí a gente tem que parar e falar... Pô... Deixa eu ler de novo. Onde é que eu estou errando aqui? Virava essa, está convivendo comigo, hein? Cara, deixa eu ler de novo. Ele ainda falou devagarinho que é para lascar com a edição. É, porque é um exercício de humildade, né? Você fala, me identifiquei com o primeiro, não é o cara que dá resultado. Me identifiquei com o segundo, não é o cara que dá resultado. Me identifiquei com o terceiro, não é o cara que dá resultado. O quarto, não me identifiquei. É o cara que dá resultado. E a gente volta a ler de novo. E é importante, gente. Isso que vocês estavam falando no início, né? de entender o que precisa melhorar. E aí ele traz exemplos. Então, ele fala sobre como desenvolver pessoas, né? Ele explica. Quando você promove uma pessoa, ele fala assim, cara, aí tem um exemplo de uma carta que ele mandou quando ele promoveu alguém para uma função importante. Era uma diretoria de uma unidade de negócios. Ele fez a carta. A carta é um alinhamento de expectativa, a coisa mais linda, assim. Você fala, caramba, meu. Eu fico me imaginando eu recebendo essa carta, o quão reconhecido eu me sentiria. E fico pensando, eu escrevendo uma carta dessa. Eu já escrevi cartas assim, né? Não exatamente com a mesma profundidade, mas ele é incrível. E aí ele fala o processo, né? Porque assim, o que que liberta o empreendedor? É formar sucessores. Eu não falo sucessor no sentido, ah, ele vai sair da empresa e vai fazer a sucessão da empresa, né? É porque é o seguinte, né? A gente sempre teve essa cultura, né, Rô? Pô, se você é um gerente e quer ser diretor, se você não formar alguém para ser gerente no teu lugar, você nunca vai poder ser diretor. Exatamente. Alguém tem que cobrir a tua função, né? Isso, se você não formou essa pessoa, como você vai se tornar um diretor? Se você é diretor, quer virar o CEO da empresa, tem que ter alguém no teu lugar. Você tem que formar alguém para assumir a tua cadeira para você se tornar o CEO. E assim por diante. Pô, para você ir para o presidente, virar presidente do conselho, você tem que formar alguém para ser o CEO da empresa ou trazer alguém, enfim, né? E aí ele traz, assim, para mim, uma das maiores lições de liderança, como fazer avaliação de desempenho, como fazer as coisas ser executado. O Walk the Talk, né? No livro Walk the Talk, ele fala sobre cultura. Quando eu aprendi o termo Walk the Talk, né? Quando eu aprendi o termo Walk the Talk, o Walk the Talk era você, muitas vezes, gastar sola de sapato. Eu traduzi o Walk the Talk como gastar sola de sapato. E ele mostra exatamente como você gasta sola de sapato dentro da tua empresa ou dentro da organização para fazer as coisas com você. Porque uma coisa é você estar numa cadeira estratégica, e falar assim, ah, estou na cadeira estratégica, e achar que o trabalho estratégico não envolve... Porque a gente fala para o dono da empresa sair do operacional. Sair do operacional é uma coisa. Abandonar e não acompanhar a execução é outra. Mas, mesmo saindo do operacional, você tem que fazer o Walk the Talk. Você tem que gastar a sola de sapato dentro do lugar onde as coisas acontecem. Você tem que gastar a sola de sapato dentro de onde a mágica acontece. E se é numa indústria, acontece na produção. Se é numa empresa que atende cliente, acontece no atendimento ao cliente. Se é numa empresa de vendas, acontece no departamento comercial. você precisa gastar a sola de sapato. E aí, no livro, ele ensina como gastar a sola de sapato. Como se importar com as coisas. Como fazer as pessoas perceberem que você realmente se importa. Então, esse livro também é livro para estudo. Ele é livro para estudo. É para ler uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. É para consultar de vez em quando. É para olhar e falar putz, estou com dúvida de um negócio. Deixa eu ver aqui de novo. Como é que é mesmo o que ele fala lá no livro? Não, e daí tu volta, né? Como é que é mesmo o que ele fala lá no livro? Por exemplo, eu abri aqui aleatoriamente e saiu num negócio. Como colocar as pessoas certas nos cargos certos? Opa, a gente está ouvindo o tempo inteiro. Coloca as pessoas certas no lugar certo. Mas ninguém explica quem é a pessoa certa e o que é o lugar certo para essa pessoa. Como é que se identifica a pessoa certa? Como você conecta os pontos? Exatamente. E aí, aqui ele traz. Então, isso aqui é uma menção honrosa, né? Accountability, execução. E eu teria vários outros aqui, né? O Verdadeiro Poder do professor Vicente Falcone. É um brasileiro que escreveu um livro. Esse livro é um livro difícil de ler. Ele não é um livro muito agradávelzinho de ler. Não é uma leitura gostosa de ler. Mas ele é um livro fundamental. Se você quer falar sobre gestão, o Verdadeiro Poder, práticas de gestão que conduzem a resultado, é um livro fundamental. É daí que saiu o Kumbuka, inclusive. É desse livro aqui que eu aprendi o Kumbuka. Esse livro foi o livro que me ensinou o Kumbuka. Esse livro foi o livro onde eu aprendi as nossas rotinas de gestão. Então, ele é um livro... Apesar de difícil, não é um livro fácil, não, gente. Não pense que você vai ler ele é um passeio no parque, não. Porque ele é pequenininho, ele vai ser que nem esse aqui que você vai lendo. Duas horas, né? Ele é difícil, ele tem uns negócios meio estatísticos. Chega uma hora do livro que ele fica chato pra caramba. Mas ele é um livro fundamental. Nem tudo é gostosinho, né? A gente... Se o cara tá falando ah, eu só quero ler os livros gostosinhos, as coisas gostosinhas, não vai ler... Esse livro aqui é um livro que... É o que eu falo, né? Adultinhos, né? E aí, assim, ó. Eu trouxe mais dois livros aqui. Um é o Jeito Harvard de Ser Feliz. O meu spoiler é o seguinte. É muito simples, é. Primeiro você é feliz, depois você tem resultado. Não é primeiro eu tenho resultado, depois eu sou feliz. E é lógico que esse livro, eles são estudos científicos. Tudo que tem nesse livro é científico. É alguém que foi lá, fez um estudo científico. São estudos de vários anos, mostrando várias coisas. Então, se você quer ter mais responsabilidade pessoal, se você quer ter mais o controle das suas emoções, se você quer ter melhores relacionamentos, se você quiser ter melhores resultados, melhor organização na sua vida, esse livro aqui, ele é um livro que eu super recomendo. E digo mais, tem um outro livro que, pra mim, ele antecede isso aqui. A inteligência positiva, pra mim, começou com um autor chamado Marty Silliman. E o Marty Silliman, ele é o pai da psicologia positiva, na minha opinião. Existem vários outros livros, como Aprenda a Ser... Ele tem o livro dele que chama Aprenda a Ser Otimista. Ele tem o Florescer. Ele tem vários livros. Ele é o pai da psicologia positiva. E tem muitos autores hoje que falam de inteligência emocional, inclusive o próprio Daniel Goleman. Pra mim, é tudo Escolinha do Marty Silliman. Esse livro também é uma Escolinha do Marty Silliman, mas ele tem um... Sabe? Eu acho que ele tem um apanhado de tudo, esse livro, sabe? Ele tem um apanhado de tudo que eu estudei sobre inteligência emocional. Esse aí é um que tu falou que lê... Esse aqui tem um capítulo específico, que é o Princípio 5, que é o Círculo do Zorro, que eu tô sempre lendo. Sempre lendo. É uma lição que eu trago pra vida. Foca no que tá no teu controle. O que não tá no teu controle, esquece. O que tá no teu controle, foca no teu controle. É o estoicismo, né? É o estoicismo. Se você ler os livros... Enfim, né? Eu ia trazer, mas eu não tinha ele aqui no escritório. O Obstáculo é o Caminho. Sabe? Uma outra recomendação. Eu trouxe um livro aqui que é assim, ó. Eu acho esse livro escroto. Marcelo, o que você vai indicar um livro escroto? Marcelo se comporta. O Marcelo tá terrível. Eu acho esse livro escroto. Então, assim, ele tem fundamentos sólidos, mas pra mim, o jeito que ele foi escrito foi um jeito sem integridade. A gente fala no Brasil, a gente fala no mundo sobre ESG, fala sobre sustentabilidade, fala sobre respeito às parcerias, fala sobre o equilíbrio, do capitalismo, né? Nós que praticamos aqui o capitalismo, a gente sabe que o capitalismo ele pode ter uma vertente perversa, né? Então, tem que ser um capitalismo sustentável. Esse livro, ele atenta contra... Irresponsável, né? Isso, é. Ele atenta contra isso. Sobre a minha ótica, não tô fazendo um julgamento, mas tem coisas aqui que... Eu acho que você tem que ler pra tirar suas próprias conclusões e entender que não é só isso. Entender que aqui ele fala, né? Ele fala como reduzir os custos, é importante se reduzir custos, é importante você olhar pra lucratividade, é importante o teu compromisso com o lucro da sua empresa, tá? Mas eu acho que tem outras coisas que são tão importantes quanto. E aí, pra mim, o livro é bom porque ele ensina os fundamentos que eu preciso pra trazer resultado pro meu negócio e ele também, né? Mostrando o que ele indica como sugestão, como, por exemplo, ele recomenda que você não pague os seus fornecedores. Polêmico, polêmico. Ele recomenda. Atrasa seus fornecedores. Atrasa, ele recomenda. É uma recomendação no livro. Isso é o que não fazer. Então, eu tenho minhas reflexões sobre isso, né? E aí, você fala assim, pô, ele é o livro de cabeceira do Marcel Teles, fundador da Ambev. Não só o fundador da Ambev, né? Várias escolas, os caras estudam esse livro. E aplicam essa cartilha. E aí, eu como dono de pequena e média empresa que trabalho pra empresas B2B, que eu trabalho com grandes corporações em outras empresas, eu vejo os caras aplicarem esse ensinamento aqui na prática. E isso é um lado cruel que a gente precisa debater essas questões, né? Enfim, recomendo que leia. Os Fundamentos São Bons. Eu acho que ele é um livro que ele mexe com os meus valores. Ele afronta os meus valores. Os teus valores, eu ia falar, né? E ele afronta os meus valores. E eu recomendo que você leia também pra você entender se faz sentido pra você. Independente do que eu falei, os princípios aqui são princípios pra você fazer uma boa gestão financeira, desde que você tenha integridade e você não vai prejudicar o próximo, né? Atrasando propositalmente o pagamento. Uma coisa é circunstancial. Teve uma dificuldade e deixou de pagar. Outra coisa é você não pagar propositadamente, né? Pra aumentar seus lucros e aumentar seus resultados. Mas eu recomendo que você leia esse livro também. Nossa, polêmico agora. Eu fiquei com vontade de ler também o livro, Marcelo. Ai, gente. Amei as indicações. E eu tava contando aqui. O comandante que tá nos assistindo vai sair com 14 indicações de livro, fora as outras que a gente nem trouxe os livros aqui, né? Quero lembrar pra todos os comandantes que estão nos assistindo que todas as indicações vão estar aqui na descrição, o nome do livro, tá? Vai estar tudo aqui certinho. E aí, comandante? Você se identificou aqui com esse episódio? Quer fazer o ano de 2024 o melhor ano da sua empresa? Eu tenho aqui uma ferramenta que pode te ajudar muito com isso e eu vou oferecê-la pra você gratuitamente. Então, eu quero convidar você a trocar aqui no segundo link da descrição desse episódio e fazer o seu diagnóstico 360. Aqui, você vai descobrir qual o momento da sua empresa, qual a melhor rota pra otimizar os processos e aumentar os seus resultados, além de sair de lá com clareza em quais ações você tem que fazer pra mudar o jogo da sua empresa. Então, ó, é gratuito. É basta você clicar aqui no segundo link da descrição e a gente vai poder ajudar você. Então, eu te espero lá. E eu quero, antes de finalizar, eu quero trazer essa questão que vocês dois trouxeram e eu achei interessante do nem sempre a gente vai concordar com o que o livro tá nos trazendo. Aí, a gente já falou, né, da questão de desenvolver o senso crítico. Exatamente. Vocês, quando vocês aplicam... Porque, às vezes, vocês aplicam o que vocês aprenderam a fazer e o que a não fazer também, né? Então, isso eu não quero fazer, isso eu não vou aplicar. Mas eu quero trazer pro público que tá nos ouvindo essa presença de... Não é porque vocês não concordaram com o que tá escrito no livro que tu vai abandonar o livro. Como é que vocês lidam com isso? Porque eu garanto que vocês dois... Abandonar o que você fala é não terminar de ler? Exatamente. Eu não abandono nem ferrando, Roberto. Eu tenho uma doença. Eu tenho que ir até o final, a última página, senão não é certo. Eu não tô falando que o meu jeito é certo, mas eu tô no livro ruim. Às vezes, a Dani pergunta, mas por que você vai ler até o final? Não gostou? Deixa. Não, porque tem que ir até o final. É igual quando a comida tá ruim. Eu como até acabado. Mesmo ruim. É que às vezes vem alguma coisa no final que complementa, exatamente. Eu acho o seguinte, né? A gente tem que ter a capacidade de ouvir o outro, né? E entender que existem lentes diferentes das nossas. Aí, às vezes, o que acontece? O fato de você não concordar com uma coisa, se você fecha essa porta, você perde uma oportunidade de explorar mais isso daí pra ver onde isso tá fundamentado. Então, tem livro que eu começo a ler, eu discordo daquilo, mas deixa eu avançar nisso, porque aqui pode ter um aprendizado, né? Agora tem coisas que não dá. Igual tem filme que você começa a assistir, você fala, não, chega. Deu 20 minutos, você fala, passa. Não consigo mais. É a mesma coisa. E tem livro que mesmo você não conseguindo mais, filme, que mesmo você não conseguindo mais, você vai até o final. Depois se arrepende de ir até o final. Já perdi 20 minutos na minha vida aqui, né? Agora eu vou até o fim. Isso, e aí depois você se arrepende de ir até o fim. Então, a gente tem que experimentar também ter um outro olhar, um olhar de observador, entender o que tá querendo falar, entender que tem pessoas que pensam diferente e que tá tudo bem, né? Entender que tem coisas que não conectam com a gente, tá tudo bem as coisas que não conectam com a gente, né? No final do dia, cada um tem uma lente diferente, né? E a gente tem que pegar o que vale pra gente e o que não vale pra gente, a gente descarta. É simples. E esse é o comando desse episódio, né, gente? Pegar, né, dos livros, pegar das literaturas, dos conhecimentos que a gente tem disponível na vida da gente, pegar o que conecta com a gente. O que serve, serve, e o que não serve joga fora, tá tudo certo. tá tudo certo. Gente, muito obrigada. Esse episódio de hoje foi maravilhoso. Eu espero que quem tá assistindo... Nossa, eu amei pra mim falar de livro, né? Adoro falar de livro. O EG que me ensinou a... Me trouxe de volta essa vontade de ler. Eu gostava muito de ler quando eu era criança, eu lia muito. Eu tava hoje ainda pensando nos livros da Bruxa Onilda. Agora eu entreguei a minha idade total, né? Que é literatura de milênio, né? Todo mundo acima de 30 anos ali leu a Bruxa Onilda. E fazer esse episódio pra mim foi muito especial, porque olha quanta informação, olha quanta indicação de livro eu já... Eu estou saindo desse episódio. Eu que convivo com vocês. Imagina o pessoal que tá nos assistindo. Então eu fico muito feliz quando a gente consegue entregar conteúdo relevante pro pessoal. E eu queria pedir pro comandante que tá assistindo aqui, já aproveita, já dá uma curtida aí, compartilha, né? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal. Se você não se inscreveu no Spotify, se inscreve ali. Ativa a sineta, ativa tudo que você tem direito aí, né? Porque toda semana sai episódio novo ali. E dá uma moral pra gente aí também. É isso aí. Bom, Marcelo falou tudo que eu precisava, então, gente, eu só posso agradecer a audiência. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.